Entre as curiosidades sobre o leão, uma que certamente não chega a espantar é o fato que esse animal precisa comer todos os dias. Fêmeas adultas, por exemplo, precisa de cerca de 6 kg de carne todos os dias, enquanto que machos adultos comem 8 kg ou até mais. Ao mesmo tempo, é interessante saber que esses grandes felinos não precisam beber água diariamente. Podem passar até 4 dias seguidos sem colocar uma gota de água sequer na boca. E apesar dos leões na maior parte das vezes se alimentarem de grandes herbívoros, como é o caso de zebras, gnôs e búfalos, eles também podem atacar animais menores, caso a caça a presas maiores não estejam tendo sucesso. O búfalo africano é o mamífero bovino nativo da África. Ele é encontrado normalmente na savana e país e por toda a África Subsaariana. Embora geralmente confinado em áreas protegidas, é um herbívoro de grandes dimensões. A fêmea adulta chega a 1,60 metros e cerca de 500 kg a 600 kg de peso. O macho adulto é ainda maior, chegando a cerca de 1,80 metros e 900 kg de peso. São considerado um dos animais mais perigosos da África. Além de seres humanos, búfalos são caçados por leões, crocodilos e hienas, que normalmente atacam apenas animais velhos, solitários e bezerros jovens. Leões normalmente gostam de um búfalo como presa, pois impõem pouca resistência e fornecem alimento para toda Alcatel. Mas aqui temos uma raridade, um leão caçando sozinho e um búfalo que não parecia muito tentado a se render facilmente. A batalha cruel nos dá uma perspectiva única sobre o que acontece na natureza quando dois animais diferentes acabam por lutar por sua sobrevivência. Os outros integrantes do bando de búfalo assistem tudo de camarote, na certa sabendo que o leão sairia é perdedor. A cada investida do leão, o búfalo entra com seus chifres afiados. Entre chifradas e pisões, o búfalo vai levando a melhota. Alguns especialistas indicam que o búfalo resistiu porque talvez tenha sentido que o leão era velho e mais fraco do que a maioria também. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho